David na entrada da área, Williams, toque de primeira, Love no giro, do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta de bater o caído, David! Gol! É do Flamengo! David! Na jogada de raça de Wagner Love! David ficou com a sobra completamente livre! David! 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco, os jogadores se reúnem, comemoram juntos, veja aí, Love girou, caído bateu, Pras defendeu e David com o gol vazio marcou, 1 a 0 Flamengo! Wagner Love ganhando do Rodolfo, chutando caído e oportunista, David bateu, Lédio Carmona! É a jogada característica e decisiva do Wagner Love, se ele faz o giro em cima do zagueiro, ele vai ficar na cara do gol, o Rodolfo deixou ele fazer, ele ainda tentou impedir, mas ele acabou fazendo o giro em cima do Rodolfo, fez a conclusão do jeito que dava, Fernando deu o rebote e o David completou para o gol!